O maior empreendimento de Rio das Ostras na região dos lagos está em contagem regressiva para a inauguração. O Shopping Plaza Rio das Ostras inaugura em 26 de março. De fato a gente está na reta final agora, né? Esse que é um projeto que a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos, pouca gente sabe. E chegar tão perto da inauguração dá até aquele frio na barriga, né? Aquele final de obra, mas a gente chega muito animado porque a gente teve uma aceitação muito boa de toda a cidade, de todos os comerciantes, varejistas, diversos segmentos. A gente que tem mais de 200 operações aqui dentro do Shopping, de vários diversos tipos. A gente está mais de 90% locado, a gente tem menos de 10 lojas vagas. Isso deixa a gente muito animado porque a gente entende que a expectativa muito positiva que a gente criou está sendo correspondente. Está tendo uma correspondência muito boa com os lojistas que embarcaram com a gente nesse sonho, né? Embarcaram com a gente nesse sonho. Esse evento é exatamente a contagem regressiva dos 60 dias. A maioria dos lojistas já está em obra, alguns em fases avançadas, alguns já até concluíram. Alguns estão iniciando agora em fase projeto. Então a gente está principalmente colocando esse evento para falar para o pessoal, para empolgar mais ainda o pessoal nessa reta final. A expectativa é tanto do município, das pessoas e minha também. Eu sou do interior do estado de São Paulo, de Piracicaba, e vim para cá exclusivamente por conta dessa loja. Então agora os 60 dias de fato se tornou uma contagem regressiva. Eu acredito que o shopping tem muito a contribuir para o município, para a região, para a economia local. Então eu acredito que de fato vai ser um benefício muito grande para a população, que merece um shopping com a estrutura que o shopping Plaza Rio das Rostras está fornecendo para todos.